A cura física é um resultado da cura do indivíduo. Então, o que é a cura física? Você está doente fisicamente porque você está em baixas frequências. Então, o curso salto quântico não é voltado para a cura física. Ele vai levar você à cura física porque você vai elevar a sua vibração. Então, ele é um curso para a expansão da sua percepção de realidade, de consciência. É um curso que vai lhe trazer um conhecimento muito poderoso para você aprender a manipular a energia. Não, eu sei, Laís, você está falando de outras pessoas, eu entendo. Então, o que é que acontece no curso salto quântico? Tem pessoas que se curam de câncer? Tem. Nós temos, inclusive, a Mônica Cotrim lá no Rio. Ela é um estudo de caso de câncer, de metástase no seio, que os médicos até hoje não entendem o que aconteceu. Ela estava com um processo de metástase e ela ficou doente. Ela estava muito doente. Depois que ela fez o curso salto quântico, ela passou por uma cura. Por que ela passou por uma cura? Porque ela passou por um processo de transformação. Ela deu esse salto quântico. Então, ela foi para um outro lugar. Ela saiu daquele lugar do sofrimento, da dor. Ela chegou até hoje. Ela falou da dor. Obrigado.